Música Uma estrela lá na calçada da Floresta Apenas mais uma vez dessa Meu nome é Franciele Matos Sou atleta wellness Tenho 33 anos Sou casada, mãe E atleta profissional agora Eu treino há 11 anos Claro que eu sempre fui uma pessoa muito ativa Já pratiquei vários tipos de esportes Eu já fui ginasta Eu já fui capoeirista Eu já joguei futebol Já fiz várias coisas E hoje sim eu sou uma atleta de fisiculturismo Mas sempre tive uma vida muito saudável Então assim, o esporte sempre fez parte da minha vida Todo mundo me pergunta Como que surgiu aí a ideia de fazer musculação? Na verdade foi assim Um divisor de águas na minha vida Depois de ter a minha filha A Giovana Eu entrei num período ali de Uma pré-depressão, digamos assim Onde eu comecei a me isolar da vida Me isolar das pessoas que eu gostava E o meu marido Ele sempre foi muito meu parceiro Muito meu amigo E ele viu aquela mudança em mim Ele falou Amor, eu acho que você não está legal Você deveria fazer algo Ele já fazia musculação na época Mas eu não achava legal Eu achava que Aqui não era para mim Sempre gostei de ser mais ativa Então eu falei Olha, não sei Esse negócio de musculação Não sei se é para mim Ele falou Amor, eu conheço um pessoal ali Uma treinadora Vamos lá Eu acho que vai ser legal para você Você sair de casa Deixa a Giovana um pouquinho com a minha mãe Ela cuida E você vai fazer algo por você Tá bom Vamos lá Aí fui Peguei uma profissional ali Que cuidou da minha dieta Cuidou do meu treino E eu comecei a me apaixonar Pelo lado da musculação Pela disciplina Por aquela cobrança Uma cobrança saudável Que ela tinha de mim Cada três meses tem que estar aqui Tem que estar mostrando um resultado Aquilo me incentivava Aquilo me fez bem Eu tenho um propósito Digamos assim Dentro daquele contexto Eu estou ali de musculação Não é simplesmente você ir para a academia E treinar Não Eu sempre fui uma pessoa de resultados Falar Não, se eu for fazer isso aqui Eu quero que isso venha acrescentar para mim Então cada três meses Eu estava lá Fazendo dieta certinho Treino certinho E eu sempre fui muito De mostrar resultados E ela falava Fran, nossa que evolução Olha isso E isso me incentivava Isso era muito positivo E aos poucos Aquilo foi se tornando Muito parte da minha vida Porque eu comecei a estudar muito sobre isso Eu lia muito Eu via muitos vídeos Sobre isso O meu marido começou a falar Caramba Amor, o que eu faço para isso? Eu comecei a dar dicas Então aquilo se tornou A minha vida mesmo Então eu falo que a musculação Ela não foi apenas físico Eu comecei por um outro propósito Hoje em dia se tornou assim A minha vida A minha paixão O meu estilo de vida Mas tudo começou Por um momento ali De depressão Então eu falo que a musculação Ela traz muita disciplina Um autoconhecimento De você estar ali E falar Não vou conseguir E você falar Caramba Eu consegui se desafiar Porque a musculação é isso Você se desafiar todos os dias Porque Eu gosto de chegar na academia E pensando Putz O que eu vou fazer Para o meu treino ser melhor Do que ele foi Naquele outro dia Fala cadera Do Integral TV Eu, Fabrício Pachaloc Treinador Integral Estou aqui hoje Com a nossa campeã Nossa musa wellness Franciele Matos E a gente vai mostrar Para vocês Um pouquinho da história da Fran O que a gente vai ver aí Fran? A gente vai contar um pouquinho Da minha história Como mãe Como esposa Como atleta Então vocês vão ter oportunidade De me conhecer um pouquinho melhor E é claro Junto Um leg day Isso aí Um presente Pessoal A gente vai mostrar para vocês Então Um treino Focado em glúteos Mas antes A gente vai fazer Uma pré-exaustão Em postura de coxa A gente vai tentar Afadigar ao máximo O músculo sinergista dela O auxiliar De alguns movimentos Que a gente vai estar fazendo Para conseguir focar Mais em glúteo Vamos falar um pouquinho Da postura da Fran Enquanto ela aquece aqui Então olha só Ela está com o quadril Bem apoiado Mas ela está fora do banco Ela está desencostada Mantendo Escapulas encaixadas Coluna Lombar Mantendo curvatura lombar Tudo alinhadinho A cabeça Enquanto ela estiver Nessa postura Ela não vai conseguir Dar aquela tradicional Jogada com o quadril Que é comum De acontecer no flexor Então aqui Ela está bem estabilizada A gente consegue focar Bem no posterior De coxa dela Um outro detalhe Que a gente vai ver Deixa a pontinha Até bem para baixo Fran É esse ajuste dos pés Quando a gente Coloca o pé para baixo Igual a Fran está fazendo Pode parar lá um pouquinho Fran Respira Respira Quando ela coloca o pé Nessa posição A gente mantém O gastroquineme dela Já contraído E ele não auxilia No movimento Por que? O gastroquineme Ele tem origem Acima do joelho E ele auxilia No processo de flexão De joelhos Então mantendo o pé Dessa forma Vai ficar mais difícil Porque ela vai isolar Mais o posterior dela Um detalhe Para quem treina sozinho Vocês podem tentar Executar dessa forma A hora que falhar Que já ficar difícil Puxa o pé para você Fran Puxa a pontinha E começa a ficar mais fácil Porque agora O gastroquineme auxilia E vocês conseguem arrancar Algumas repetições a mais Então eu penso O que eu posso fazer Para esse treino ser especial Esse treino ser diferente Eu atingir mais fibras Então como eu sempre treinei sozinha As pessoas acham que não Mas eu sempre treinei sozinha Sempre tive alguém ali Me auxiliando por fora Montando meus treinos Minha dieta Mas na academia Eu sempre treinei sozinha Então você tem que ser mais Capaz de se motivar E estar ali focado no treino Do que nunca Porque você tem que pensar Tem 20 segundos para descanso 30 segundos para descanso Então assim Eu sempre gostei de trabalhar Com variações De tempo De carga De cadência Então assim Cada treino Eu estou para um treino diferente Eu saio de casa mentalizando Aliás já mentalizo meu treino No dia seguinte Falo Putz amanhã vai ser treino de perna O que eu vou comer O que eu vou tomar O que eu vou fazer Para o meu treino De amanhã Então eu já penso no dia anterior No dia do treino Eu já estou ali Tomando meu pré-treino Fazendo uma alimentação Mais leve do que do dia anterior Para não passar mal Porque meus treinos São sempre internos Os treinos de membros inferiores Então o treino é isso Treino de musculação Você já tem que mentalizar ele antes Então quando eu chego na academia Minha cabeça já está Praticamente pronta Chego na minha esteira Aqueço ali um pouquinho Coloco os vídeos Porque eu geralmente Não escuto música Durante os meus treinos Eu estou ali Escutando aqueles Vídeos que me motivam Aquelas pessoas que me motivam Estou ali Já estou com aquele sangue no olho Pré-treino Já fez efeito Vou para o meu primeiro exercício Primeiro exercício já Matou Sabe assim Geralmente eu chego naquele Que eu falo Esse é foda Eu amo agachamento E odeio também A gente fica naquele amor e ódio Mas a gente sabe Que é o top de tudo Agachamento Melhor construtor De glúteos e pernas Então assim Teve uma época Que eu cheguei a fazer Dez Dez séries de agachamento Num único treino Eu saí de lá E falei Só quero fazer agachamento Não quero fazer outra coisa Porque dez séries Gente Dez séries é muito Pensa que não Mas é muito Tenta fazer dez séries de agachamento É muita coisa Então você já sai morto dali Aí você faz mais dez séries de leg Dez séries de passada Acabou o treino Então assim Durante mais de um ano Esse foi o meu treino Para realmente construir Os meus membros Inferiores Fez toda a diferença Exercícios básicos Mas que realmente funcionam Então durante aí Um ano da minha vida Eu passei treinando Somente esses três exercícios Aí para reconstruir Para construir os músculos Como um todo As pessoas às vezes me falam assim Fran, o que você acha De tal exercício Eu falo Se for muito complicado Se você não conseguir explicar Faça um agachamento Uma passada Um leg Que vai dar certo Então eu gosto muito Dos exercícios básicos Gosto bastante Ótimo Fran, vamos lá Começou a ficar bom Bora Vamos lá Cinco movimentos assim Cinco Quatro Ótimo Três Mais duas Mais uma Puxa o pé para você Puxa o pé para você Puxa o pé e continua Fran, vai Isso, vai dar para tirar mais algumas Três Fran Um Dois Desce bem Agora você vai forçar Só curtir embaixo Só aqui Cinco Quatro Três Dois Um E agora a mesma coisa Só em cima Cinco Quatro Três Dois Desce um pouquinho Fica em isometria Só em isometria Segura Cinco Segura Não deixa Quatro Três Dois Aí Ótimo Pode tirar lá Beleza A carga já ficou boa E agora a gente vai fazer aí Três Quatro séries Até eu sentir que o posterior dela faleceu E daí a gente vai para os exercícios de glúteos Já vou estar destruída Já Vou estar destruída Já não vai ter mais o posterior Três Mais dois Lá embaixo Mais uma Esmaga posterior Virou Virou a pontinha Seu pé Virou 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 E continua Três Vai Cinco Isso Lá embaixo Quatro Mais descida Três Quatro Quatro Três Dois E a isometria Isometria Fica Dez segundos Não deixa Nove Oito Não deixa Sete Seis Segura Cinco Quatro Três Dois Aí Ótimo Eu subi um pouquinho o peso Agora a gente vai fazer A mesma técnica Falhou Vou fazer alguns rest pauses Intervalinhos de cinco segundos E continua E daí a hora que eu ver Que tipo O rest pauses já deu A gente vai baixar a carga E fazer um drop Postura Firme Vamos lá Ótimo Esmaga lá embaixo Excelente Força Isso Olha só Na postura Só conspira Isso aí Fale Vamos lá Vou te ajudar Três movimentos Vai Um Bora Fale Duas Vira o pé 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 Continua Vai Mais uma Assim Lá embaixo Fale Aí Respira Só relaxa Relaxa Esquece Sinta Esquece a dor Agora Fale Vamos lá Continua Força Isso Dois Vai Mais um Mais um Mais um Respira Cinco Esquece a dor Pensa no palco No resultado Três Dois Vamos lá Forte Vai Foi Isso Ótimo Duas Lá embaixo Lá embaixo Mais um Mais um Vai Aí Respira Respira Mais um Rest Pause Eu quero Três Bem feita Lá embaixo Vamos lá Foi Esmaga Um Esmaga Isso Lá embaixo Dois Vai lá embaixo Relaxa 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 Tirou Drop Fale Volta 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 Vai lá Tirou Travou Foi Vai Tá leve Pra você Vamos lá Isso Castiga Esse posterior Ótimo Três Movimentos Fran Lá embaixo Dois Mais um Dá mais uma Vai Só mais uma Eu prometo É a última Vai Lá embaixo Vai 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 Ótimo Muito bem Finalizado O nosso Primeiro exercício E agora A gente vai lá Para os Bioticulados De glúteo Fran Bom E falando agora Um pouquinho Da minha carreira Como atleta Há um mês e pouquinho Eu ganhei o Campeonato Em Ohio O Arnold Em Ohio Que é um dos campeonatos Mais importantes do mundo Olimpia e o Arnold Em Ohio Então eu fui campeã Que é o patamar Mais alto Que a categoria Wellness chegou Que é competir O Arnold Ohio Foi um campeonato Assim incrível Onde De olhar Para aquele palco Eu já comecei a tremer Comecei a tremer Ali Eu falei Meu Deus A emoção já veio A lágrima nos olhos Porque gente É onde os melhores Atletas do mundo estão E ter a oportunidade De estar ali Competindo nessa categoria Que eu sou apaixonada Categoria wellness Estar ali Gente Isso é incrível Foi demais Assim Foi Extraordinário Pisar naquele palco Olhar Os árbitros lá embaixo Olhar ali Eu falei Nossa Foi incrível Ano passado Eu ganhei Olimpia Brasil Foi a campeã overall Do Olimpia Foi também Assim Sensacional Então foram dois campeonatos Assim Que Foi um divisor de águas Da minha carreira Como atleta Então foi Foi incrível Assim E agora Minha próxima missão Agora eu me tornei Atleta profissional Então minha próxima missão Vai ser Conquistar o Primeiro campeonato Pro Porque a categoria O Elmes ainda não teve o pro Então Logo logo Teremos o próximo Campeonato Profissional da categoria E com certeza Eu estarei lá Quero competir Esse primeiro campeonato E E I want to get to know you I know a place Where we can go It's just around the corner And I I I Tchau.